Música Oi, oi gente! Hoje eu quero falar sobre o plano de nascimento. Plano de nascimento, plano de parto, qual dos dois é correto? Qualquer um dos dois. Você pode usar o termo plano de nascimento ou plano de parto. Aqui eles chamam de birth plan, plano de nascimento. Eu nunca tinha ouvido falar nesse plano, nem sabia que existia um plano. E é por isso que eu não me arrependo de ter feito todas as aulas de preparação para o parto que eu fiz antes do Luca nascer. Nessas aulas eu aprendi tantas coisas, mas tantas coisas que fizeram tanta diferença no nascimento dele e na amamentação dele. Eu acho que valeu muito a pena ter feito todas as aulas que eu fiz. E para quem não viu, fiz um vídeo só falando sobre essas aulas, tudo que eu aprendi nessas aulas. O plano de nascimento nada mais é do que uma carta, um documento, onde os pais do bebê colocam todos os desejos e os caminhos que eles gostariam que fosse seguido durante o parto. É claro que isso tudo dentro do possível, porque a natureza tem o seu curso próprio. E nem sempre a gente tem o parto que a gente sonhou, nem sempre acontece o que a gente queria ou o que a gente planejou, certo? O plano de nascimento, na verdade, é uma carta de desejos. Desejos de como você gostaria que o seu parto acontecesse. Assim que eu cheguei na maternidade e em trabalho de parto, já logo de cara nos perguntaram se a gente tinha um plano de nascimento. E a gente tinha um plano de nascimento super detalhadinho. Depois de a gente se informar bastante, a gente tinha certeza de todas as nossas escolhas. E esse era o nosso plano de nascimento. Constavam os nossos nomes, o nome do bebê e o nome das pessoas que eu gostaria que me acompanhasse durante o parto. Meu marido, minha dula, meus pais e minha sogra. A nossa escolha era de um parto natural e humanizado. Se possível, sem uso de medicamentos. Tudo isso porque eu queria parir de cócoras, que é a maneira mais fácil do bebê nascer. E uma vez que a mulher está anestesiada com epidural, ela não consegue ficar em pé. Se ela não consegue ficar em pé, ela tem que parir sentada ou deitada. O que dificulta o nascimento do bebê. Eu gostaria de me movimentar durante o parto. Tentar posições diferenciadas, andar e, se possível, passar a maior parte do tempo na banheira. Nós gostaríamos que o quarto tivesse sempre a meia-luz, num ambiente calmo, sem muito agito. Nós gostaríamos que após o nascimento o bebê fosse colocado imediatamente no meu peito. E ficasse comigo a maior parte do tempo. Antes de ser levado para banho ou qualquer outro exame. Nós gostaríamos de atrasar o corte do cordão umbilical. Uma vez que a gente acredita muito nos benefícios desse método. Eu vou fazer um vídeo também só falando sobre o atraso do corte do cordão umbilical. Que eu acho que é uma coisa super importante. Nós gostaríamos que a placenta fosse expelida naturalmente, sem o uso de tração. Respeitando o processo natural do terceiro estágio do parto. Onde o bebê, sugando o peito da mãe, provoca contrações no útero que ajudam a expelir a placenta de uma maneira natural. Nós gostaríamos de guardar a placenta. Isso porque eu acredito muito nos benefícios do consumo da placenta encapsulada após o parto. Placenta encapsulada? Peraí, Fê. Como é que é isso? Então, eu vou explicar direitinho a minha experiência com a placenta encapsulada no próximo vídeo. Nós gostaríamos que o pai sempre acompanhasse o bebê até o berçário para banho ou exames. E a gente gostaria também que o bebê não ficasse afastado da mãe por muito tempo. Nós gostaríamos de ter o acompanhamento de uma consultora de amamentação. A gente também colocou no plano de nascimento que nós permitimos que o protocolo completo de vacinas e exames de recém-nascido fosse realizado com o Luca. A última coisa que a gente colocou no nosso plano de nascimento foi que se por um acaso a cesárea fosse extremamente necessária, nós gostaríamos que alguns desses desejos continuassem sendo mantidos. Por exemplo, o atraso do costo do cordão umbilical, após o nascimento o bebê ser colocado direto no colo da mãe, gostaríamos ainda de manter a placenta, enfim, independente se fosse parto normal ou cesárea, alguns desses desejos ainda poderiam ser mantidos. Quando eu completei 36 semanas, a gente deixou o plano de nascimento do Luca prontinho, já dentro da malinha dele para o hospital. E eu achei simpático entregar para as enfermeiras o plano de nascimento com umas sacolinhas, com uns docinhos, uns chocolatinhos. Isso porque quem toca o show do parto aqui são as enfermeiras. A gente passa muitas horas em trabalho de parto e são as enfermeiras que acompanham a gente nessas horas todas. O médico normalmente chega mais próximo do momento da mulher empurrar. As enfermeiras que eu tive no parto do Luca foram super queridas, super carinhosas, super amáveis, me deram muita força, me ajudaram muito, elas fizeram total diferença no parto do Luca. É claro que a gente teve muitas surpresas durante o parto e que muitos desses desejos que a gente colocou no plano de nascimento nem saíram do papel. Mas a gente conseguiu realizar alguns deles. Já já eu conto para vocês como foi o parto. Beijos, até o próximo vídeo.